fala pessoal beleza tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou leonardo almeida e esse é o canal top sc nesse vídeo aqui eu vou dar uma dica rápida para quem não está conseguindo sair dessa tela de instalação do windows né talvez você tentou fazer a instalação aí deu erro mas agora você não consegue sair dessa tela a tela do seu notebook fica preta depois fica azul e volta para essa aba aqui de instalação do windows tá eu vou te explicar como você pode estar saindo dessa tela aí no seu computador ou notebook o que você vai fazer você vai apertar o x aqui e vai confirmar tem certeza que deseja cancelar a instalação do windows você vai clicar aqui em sim e em seguida é quando a tela fica preta você vai ficar apertando aqui f2 sem parar tá bom ou a tecla deus do seu computador ou notebook tá então vamos lá vou clicar aqui em sim a tela vai ficar cinza e vai ficar aqui ó preta né aí você vai ficar apertando o f2 ele vai voltar aqui para a tela do bios tá aqui no meu caso a minha bios é no notebook da samsung aqui o que que você vai fazer você pode apertar ou aqui ó em cheat né que é para sair mas eu acredito muito que vai voltar para a tela do windows né vamos ver aqui se em cheat ele vai voltar para a tela do windows caso a gente volte lá para a tela de novo a gente volta aqui de novo e faz né vamos ver se ele vai iniciar normalmente tá mas eu acredito que não né pessoal ele vai voltar lá para a tela de instalação do windows né ó fez a mesma coisa ele vai voltar para a tela de instalação do windows tá bom então dessa forma aqui não vai resolver tá bom por isso que eu já estou fazendo isso aqui mostrando para vocês para que você não tente fazer direto lá e de erro você tenha que voltar e refazer o procedimento por isso que é importante você assistir ao vídeo todo porque pode dar errado aí você a não deu certo então porque você não assistiu o vídeo todo por isso que é importante você assistir ao vídeo todo olha só voltou aqui para tela de instalação do windows o que que eu vou fazer vou apertar o x aqui e vou confirmar em sim quando a tela fica preta ó ficou preta f2 tá primeira tela vai ficar cinza e em seguida ela vai ficar totalmente preta voltou aqui para bios aqui o que que eu vou fazer vou vir aqui em boot e vou reativar essas duas opções aqui ó ó security boot control vou ativar essa opção aqui e também essa aqui ó fast boot mode tá vou ativar ela aqui também e aqui em cima tem a opção boot device priority aqui note que está aparecendo primeiro o pendrive tá você vai mudar e vai selecionar a opção o windows boot manager né ou talvez não sei eu pode ser que apareça outras opções é você se lembra onde que está instalado o windows no seu computador ou notebook está no hd está no ssd então seleciona primeiro aonde já está instalado o windows no seu computador ou notebook coloca como primeiro tá e aí depois que você vai fazer agora você vai salvar e vai clicar aqui em ok e o seu computador vai ligar normalmente tá bom vamos aguardar aqui para ver se o computador vai ligar normalmente tá vamos ver aqui vamos esperar um pouquinho pessoal se você gosta desse tipo de conteúdo de tecnologia dicas e tutoriais sobre smartphone não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações beleza aí ó computador ligou normalmente basta eu digitar a minha senha e usar o meu computador caso não tenha conseguido instalar o windows nele tá bom se você quer que eu traga um vídeo ensinando a criar um pendrive bootável e instalar o windows da forma correta sem a apresentar nenhum tipo de erro deixa aqui nos comentários né que quem sabe aí futuramente eu estarei ensinando para você como fazer isso beleza eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu like se inscreve aqui no canal e ative as notificações e também compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como facebook whatsapp instagram e outras redes redes sociais valeu um abraço até a próxima e aí 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 e aí